Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo em mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Alexandre Edelmeida do canal PowerSixBike. No vídeo de hoje, pessoal, vou estar trazendo para vocês aí como eu faço o alinhamento da roda, né? No vídeo passado eu mostrei para vocês aí trocando o raio quebrado, né? Então o raio que quebrou ali do lado do disco. E agora eu venho mostrando para vocês aí como que eu faço a centragem da roda. Legal? Então acompanha o vídeo aí. Então aí, pessoal, estou arrumando a roda no centralizador, né? Lembrando, pessoal, que aqui na descrição eu vou deixar aqui um link para caso vocês tenham interesse em estar adquirindo esse centralizador igual esse meu. Legal? Com preço bem bacana. Então aqui, pessoal, eu dou essa girada aqui na roda, né? Para encontrar a parte empenada. Então eu vou fazendo ali com essa haste, né? Com esse pino. Eu deixo essa haste bem próximo à folha do aro. Dou esse giro e fico observando qual parte da roda que acaba pegando nesse pino, né? Então ali eu vou deixando ali rodando, rodando. E na hora que eu verifico qual foi a parte que pegou no pino, eu dou uma segurada na roda e esse vai ser o meu ponto de referência para eu estar fazendo o aperto dos raios para que a roda fica centralizada. Legal? Então, pessoal, como o disco, o raio que quebrou foi do lado do disco, então a roda empenou para o lado do disco, né? Então eu tenho que fazer agora um reaperto dos raios do lado da catraca. Então ali, eu pego ali, como vocês viram no vídeo anterior, né? Eu fiz a marcação também do raio que quebrou. E nesse caso eu começo fazendo um aperto do lado da catraca dos raios vizinhos a esse que quebrou, né? Então eu vou fazendo esse aperto. Lembrando, pessoal, que esse aperto não é de uma vez só, né? Você vai fazendo meia volta, quase meia volta e vai fazendo esses apertos de pouco em pouco e vai rodando a roda para ver se ela está voltando ao seu alinhamento original, né? Seu alinhamento correto. Seu alinhamento correto. Então, pessoal, finalizado aí esse processo do aperto, né? Então eu cheguei ali numa centragem ideal, que eu achei ideal para a roda e agora vem o processo de tirar a tensão do raio, né? Então com uma madeira ali, vocês vendo aí, com uma madeira, né? Eu forço a roda dos dois lados fazendo uma força ao contrário. Ao você fazer esse aperto, né? Dos raios, ele cria um tensionamento. Então fazendo esse processo aí, você tira essa tensão, não correndo o risco do raio quebrar novamente. Ou até mesmo quando você sair para rodar com a roda, a roda fazer isso em movimento e voltar a roda ficar torta novamente. Legal? Então essa é uma dica de ouro que eu aprendi aqui. Certo? Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.